Música Bem, nós estamos de volta com você hoje falando sobre a bondade de Deus. Deus é bom e a sua misericórdia não tem limites. Você não vai exaurir e gastar o amor de Deus. Às vezes a gente fica preocupado com as pessoas. Sabe que eu vou gastar o amor, a paciência dessa pessoa, a longa-animidade, que a gente é humano. E o humano, de uma certa forma, é finito. Às vezes a sua paciência termina, a sua bondade tem limites, mas a de Deus não tem. Deus é bom, Ele é bondoso. E a Bíblia descreve de uma maneira tão linda, de que quando fala que vai além das nuvens, Ele vai além, Ele sobrepõe. É esse o amor que Deus tem por você hoje. Sabe, não adianta nada nós chegarmos aqui e falarmos, e falarmos, e falarmos. Se você e eu não crermos, não acreditarmos, não recebermos, não abrirmos a nossa mente, a nossa fé, a nossa percepção, para entender este amor que Deus tem por nós. Não adianta nada falar, 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 se você não abrir teu coração para receber e para estar ciente deste amor. Mas eu acho tremendo, porque aqui para frente, no versículo 8, diz assim, Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dá, lhes dá de beber. Na abundância da tua casa, na casa do Senhor, onde que é a casa do Senhor? A casa do Senhor é a igreja, é o templo dEle, a casa de oração, na casa do Senhor, e ali você, o Senhor, a palavra dEle é liberada para fartar a tua alma. Para saciar os seus desejos, aquele interior que tem coisas que você, sabe, não sacia, não tem aonde, sabe, você se sente tão carente, tão necessitado. Então, Deus conhece essa carência, e é na casa do Senhor que você é alimentado. É interessante que, durante a semana passada toda, e até agora, essa semana, Deus tem falado muito para pessoas voltarem para a casa dEle. Não deixa ninguém separar você da casa do Senhor. Nem pessoas, nem atitudes de pessoas, nem palavras de pessoas, nem nada que é humano. Está falando aqui sobre a malícia humana. Você vai deixar o humano tirar a tua vitória de estar perto de Deus? E aqui Ele está falando, bem claro, na tua casa, há essa abundância. Pois em ti está o manancial da vida. Em Deus está tudo que nós precisamos. O manancial, a água, o alimento, a vida, está em Jesus. E na luz, nós vemos a luz. Em Jesus, eu sou esclarecida. Eu vejo quem Deus é. Em Jesus, eu entendo a palavra dEle. Em Jesus, eu contemplo os planos que Ele tem para mim. Na luz, eu vejo a luz de Deus. Por isso, essa luz hoje, ela veio. E o nome dela, dessa luz, é Jesus. Em Jesus, ninguém fica no escuro. Ninguém fica cabisbaixo. Ninguém fica desorientado. Ninguém fica sem saber o que fazer. Em Jesus, a sabedoria. Em Jesus, há o caminho. Em Jesus, há a direção. E aqui Ele fala, olha, eu sou manancial e a tua luz, na tua luz, nós enxergamos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. É interessante como a Bíblia raramente separa bondade, misericórdia, justiça e benignidade. Interessante, né? Porque Deus é justo, Ele é bom. E porque Ele é bom, Ele faz justiça, Ele é justo. Não tem como separar esses dois. A justiça de Deus. Um Deus que batalha por você, para fazer justiça a teu favor. Por isso é importante você ter esse temor no teu coração. E saber que Deus é benigno, mas Ele é justo também. E a Bíblia fala isso claramente aqui. Continua, prolonga a tua bondade aos que te conhecem. Ela não para, ela é ininterrupta, ela continua. Ela sempre está fluindo. A bondade de Deus, a justiça de Deus, aqueles que são retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Senhor, não me entregue a eles. Não me permite, Senhor. E aqui fala, tombaram os obreiros da iniquidade. Eles estão destruídos e já não podem levantar-se. Aquele que é contra Deus, aquele que elege contra Deus, aquele que não quer Deus. Chega o momento onde ele recebe. Recebe a justiça de Deus. Por isso hoje, enquanto há tempo, enquanto há oportunidade, enquanto você está aí respirando, que você possa hoje entregar a tua vida ao Senhorio de Jesus. E eu vou dizer algo pra você hoje, pra você que está afastado da igreja. Volte, não deixa ninguém afastar você de Deus. Não permita que uma fofoca, que um olhar, uma palavra, uma atitude venha a ser a causa pra distanciar você da casa do Senhor. Amém? Porque Deus está olhando você hoje, contemplando. Ele quer que você volte pra casa dele, pra benignidade dele. Pare de olhar pras pessoas. O nosso problema é que a gente olha mais pras pessoas do que nós olhamos pra Deus. Se nós olhássemos o tanto pra Deus, como nós olhamos pras pessoas, nós estaríamos muito mais fortificados, muito mais abençoados, muito mais, sabe, enriquecidos, muito mais fervorosos. A nossa fé iria crescer muito mais se a nossa esperança, se o nosso foco, se o nosso olhar, se a nossa esperança, se a nossa fé fosse depositada completamente o nosso olhar em Deus. Mas o problema é que a gente olha pras pessoas e esperamos nela. Nos colocamos a esperança nela. Pensamos 24 horas nelas. Preocupamos com o que as pessoas estão pensando, ou falando, ou agindo, ou querendo, ou isso, ou aquilo. Hoje o Espírito Santo me leva a dizer pra você, tira o teu foco dessa pessoa. Pode ser um ex-marido, ou pode ser um marido que saiu de casa. Não estou dizendo pra você não parar de orar por ele. Ore por ele. Ame ele. Mas não deixe ele ser a tua obsessão. Às vezes a gente se obceca por uma causa pela qual nós oramos. É o filho, obcecada, pensando, preocupada. Deus não quer isso pra você. Essa preocupação em excesso. Porque essa preocupação em excesso com essa pessoa, torna-se uma obsessão. Você está obcecada pelo erro dela, pelo problema dela, pela dor dela, pela separação dela. E você acorda de manhã pensando nela. Pode ser filho, pode ser marido, pode ser um paciente, pode ser um parente, pode ser uma pessoa que tenha trazido dor na tua vida. Pode ser uma pessoa que você esteja com saudade dela. Então, ela se torna o foco da tua existência. Ninguém pode ser o foco da nossa existência. Primeiro foco, primeiro olhar, primeira pessoa, primeiro lugar é Deus. Então, vamos colocar Deus no seu devido lugar. Buscai primeiro o meu reino. E as demais coisas que você tão corre atrás, vai tudo cair no lugar. Então, hoje, não fique obcecado por uma pessoa. Tire o teu anseio, o teu olhar, a tua esperança de cima dessa pessoa. E coloca essa esperança, esse olhar, essa alegria, esse foco em Deus. Coloca Deus naquele lugar. Deus é a nossa esperança. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Deus é a nossa alegria. Deus é bom. Deus é fiel. Deus é benigno. Deus é justo. E não as pessoas. Você tá entendendo? Vamos fazer hoje uma troca? Vamos estar conscientes. Eu vou terminar essa ministração com algo que Deus falou pra mim alguns anos passados. No meio da minha dor e da minha obsessão. Obcecada por uma dor que atingiu o meu lar. Eu me obcequei por pensar naquela pessoa, na cura daquela pessoa. E é bom orar por pessoas, orar, perseverar por elas. Mas não ser obsessivas. É uma diferença. E no meio desse momento de obsessão, Deus falou algo pra mim. Ele usou pessoas pra dizerem pra mim. Tanto que ele usou uma pessoa de Deus mesmo. Uma mulher de Deus. Pra mim, alertar e dizer essa palavra que eu vou te dizer. Deus me falou, tire essa pessoa do centro da tua vida. Você está obcecada por ela. Pelas atitudes, pelo erro, por isso, por aquilo. Tira ela. Não vale a pena. E aí Deus falou. Essa pessoa falou pra mim. Coloca Deus no centro. Deus estará no centro da tua vida. E quando Deus estiver, estabilidade voltará. Paz, foco. Quando Deus é colocado em segundo, terceiro ou último lugar, o nosso foco fica todo deturpado. Os nossos anseios, nossa vontade, nosso querer, as nossas atitudes, tudo fica meia, tudo torto, tudo errado. Porque Deus está no lugar errado. E quando nós colocamos pessoas no lugar errado, a obsessão entra. E você vê aqui que nenhum momento aqui ele fala de obsessão. Deus não, isso não é natural e nem sadio. O amor de Deus é algo tão sublime, tão sadio, tão bom, que você não precisa disso. Então, hoje, coloque Deus em primeiro lugar. Ele vai sarar as tuas emoções. Sarar esse distúrbio emocional que você tem causado por colocar pessoas no lugar errado. Tire do centro da tua vida essa pessoa, essa circunstância e coloca Deus. É isso que o salmista viu aqui. Ele viu a malícia, a bondade. Ele viu que não dá pra ficar muito embrulhado ali, muito satolado naquela... Passando o tempo com eles ou até se preocupando tanto com eles. Se preocupe em empenhar e ocupar a tua mente com Deus, com as coisas de Deus. Tem um versículo que eu quero terminar aqui, que está em Isaías. Ele é o capítulo 26. E é o versículo 3 que fala assim. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquela pessoa cuja mente, cujo propósito está firme em ti. Quando você firma o teu propósito, a tua mente, numa circunstância que pode estar vulnerável, pessoas que estão vulneráveis, você se torna vulnerável. Mas quando você firma a tua mente em Deus, esse versículo aqui se torna real na tua vida. Pois na tua luz, você vê a luz de Deus. Na tua luz é a luz de Deus. Na tua luz, você vê tudo claro, você vê tudo amplo. Você tem a sabedoria pra decidir, pra agir e pra fazer. É o que Deus quer pra você hoje, querido. Deus quer cura emocional pra você. Então, não se atole muito e não se decepcione muito com pessoas. Elas decepcionam, elas são pó, elas são maldosas. Está tudo aqui descrito. Quem é a maldade humana? Ocupe tua mente com Deus. Conserve, a Bíblia fala, tu conservarás em perfeita paz. E aí, Filipenses 4, versículo 6, fala, E a paz de Deus, que sobrepõe todo o entendimento, vai guardar o teu coração. Aqui tudo é uma questão de foco. Foque-se na benignidade de Deus. Deus é bom. Amém? E eu vou repetir de novo. Não deixe, não permite. A maldade humana, alguém que foi mal, alguém que agiu traiçoeiramente, não permita essa pessoa me afastar de Deus. Ninguém pode fazer. Ninguém tem tanto poder na nossa vida que vai nos afastar do amor de Deus. Então, hoje, pense nessas palavras. Reflita nelas. E se você puder hoje, esteja na casa do Senhor. Hoje, dia 10 de setembro, começa o Congresso Virtuosas. O melhor lugar para você estar hoje à noite, é nesse Congresso, aqui, no Complexo Canaã. Você vai ser muito abençoado por Deus. Muito abençoada por Deus. Eu estarei aqui hoje à noite. Eu preciso estar lá. Eu preciso da presença de Deus. Meu foco está em Deus. Está na casa dEle. E nada vai me separar. Nada. Nem pessoas, nem circunstâncias. Eu vou estar na presença do Senhor. Amém? Receba essa palavra hoje. Nós vamos agora para um breve intervalo. E nós vamos voltar orando com você daqui a pouco mais. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais, mais de Deus pra mim.